O SBT agora tem um podcast totalmente dedicado a Poliana Moça, com entrevistas, curiosidades e bastidores da novela. E pra vocês acompanharem esses bate-papos exclusivos com todo elenco, basta acessar o canal da Poliana Moça no YouTube toda terça e quinta, logo após a novela, para assistir ao nosso podcast!